Fala galera do Mangalaga Machado, bom ou não? Ô queridão, 30º quanto mesmo, Leilão? 7º 37º A gente tá fazendo uma live aqui de apresentação dos embriões, lógico Mas toda live tem a quebra de, como é que chama isso? De protocolo É, o Leil tem um problema meio sério Que é o seguinte, ele não gosta Ele não gosta de casar, ah não, Loulou, dá de cobertura Esse negócio Mas é que esse aqui a gente tem que vender uma coberturinha A gente tem que vender uma coberturinha Daquele jeito que a gente gosta, daquele preço bom Cavalo é pra ser usado, rapaz, oz na reitora, um cavalo marchador desse Olha aqui Olha aqui Nossa senhora Leãozinho, Deus, é bom demais É bom demais Eu fico feliz, Juvim Eu fico feliz Fico feliz que o Lael hoje me chamou ali Monta aqui, monta aqui Eu fico feliz que o Lael me chamou hoje ali e falou isso Ô Loulou, Loulou Oi, já tem uma solicitação diferente do JK ali Desculpa lá Eu acho que ele não é cavalo de vender só cobertura não Eu acho que cabe aqui no evento vender cota desse cavalo, viu Aqui, olha isso aí Olha isso aí, gente Para ele, para aí, bota passo Bota passo, olha a saída dele, vai devagar Ô gente, até desculpa quebrar esse protocolo aqui Mas, olha aí, vai Mãozão, vai nele Ó, sai nele da toadinha Isso, isso Agora vai te abrindo Pode te abrindo igual você fez Frente bem direcionada lá em cima Oblico Raçudo, marchador Do equilíbrio e de uma montada rara De uma montada rara, 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 rara Ô gente, vou falar de você A montada, mas para falar de você Não tem Isso que eu falo é que a gente tem que Aquele osso com o ar do ouro, gente E eu montei nesse cavalo aqui uma vez Aqui, olha Nessa fazenda aqui E saí nele para trás aí, olha Ô cavalo bom de montar Loulou Temperamento fora do comum Mas, para um pouquinho Só vamos pensar comigo um negócio aqui Reitora e o faro Você montou nela Demais Né? Você falou do osso Né? Você montou no El Negro? Cara, montei na Reitora Montei no Diamante Montei na Sinira Montei no Os Montei na Trevida E montei no El Negro E montou na Caxambu Odessa E montei na Caxambu Odessa É só isso que está aí Todos esses animais Se tem uma característica Pode falar com calma Tranquilamente São todos Extraordinários de temperamento É de cela Extraordinários de temperamento É de cela, Loulou Animais de uma comodidade Que te carregam É exatamente aquilo Que a gente quando fala Exatamente Loulou, aqui Eu sei do sábado a pior É que tinha dois, Lail Eu sei do sábado a pior É que tinha dois Tinha dois de mão própria E esse e o outro Eu comprei o outro Vai ser burro L gotnu meu Obrigado É o terceiro É que isso Meu cinhos É A A A A Nós 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 Tchau.